Recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, o Reinaldo Anjos, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar a respeito de dois eventos que acontecem nesta semana. Dois eventos muito importantes, porque trata a gente a respeito do orçamento de Três Lagoas, dos investimentos previstos, dos gastos previstos para a nossa cidade. Primeiro, quero agradecer, Reinaldo, pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia. Muito bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente, divulgando as atividades do município. Essa é uma prioridade do prefeito Ângelo Guerreiro, onde nós procuramos ser transparentes para que a população tenha acesso a tudo o que acontece no dia a dia dentro da prefeitura. Então, com isso, nós estamos aí à disposição sempre para poder divulgar dados, tirar dúvidas. Isso é muito importante. Que bom. Reinaldo, nesta quarta-feira acontece uma audiência pública para debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária. Sim. Nós temos aí dentro do cronograma de planejamento, uma das peças de planejamento. Quando nós falamos em planejamento na área pública, a gente tem três peças básicas. Nós temos aí o PPA, que é um plano plurianual, que ele trabalha com ações a longo prazo. E anualmente nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária. Ela é a premissa para que nós possamos elaborar o orçamento relativo ao ano de 2025. Então, tudo que nós estamos fazendo agora, o reflexo vai ser para o próximo mandato aí. O próximo prefeito que entrar, já vai entrar com esse planejamento já, tocando já, para que ele possa desenvolver as ações e dar continuidade para que o município tenha mais benefícios em relação à aplicação dos recursos do município. Qual que é a importância da comunidade, da população, participar da audiência pública para se debater a LDO? Olha, nós temos como premissa a participação popular. Nós fizemos uma enquete que está aberta, né? Ela se encerra hoje. Só para você ter uma noção. Ano passado nós fizemos uma campanha, uma campanha bem mais acirrada. Nós tivemos 650 pessoas que participaram. Esse ano também nós divulgamos, nós informamos para o cidadão como participar, deixamos disponível no link, fomos nas redes sociais. Só que a participação não foi tanta, assim. Nós tivemos até agora 282 participações. Para você ver, em 2023, quando nós iniciamos essas enquetes, nós tivemos na participação de 219. Então, ano passado, houve uma participação maior do que esse ano. Então, lá nós priorizamos a questão de participação ali por múltipla escolha. Ele pode colocar uma, duas, três ações que ele acha importantes de investimento. Nós trabalhamos mais com investimento. Colocamos os principais investimentos. E isso a gente vai sintetizar lá na audiência pública na quarta-feira, onde a gente vai divulgar o que a população teve, assim, como prioridade maior de ações que vão ser executadas. Isso faz com que ele conheça como é o nosso planejamento dentro do município e ele possa opinar também. Nós deixamos um link lá que o cidadão pode dar sugestão, pode participar. E é muito bom que o cidadão venha até nós, porque a gente vai sentir como está sendo o reflexo daquilo que acontece, das ações que são desenvolvidas. E ele também pode expor as dificuldades que, às vezes, a gestão não tem essa afinidade em perceber. Ele vai estar ali participando e falando também para que a gente possa ter uma ação direcionada para a solução de problemas específicos. O que a população, o que as pessoas elencam como prioridade na visão de cada uma? Essas prioridades são acatadas, são incluídas no orçamento? É, a gente, quando nós elaboramos, a gente já tem o nosso roteiro, né? Educação, saúde, desenvolvimento, assistência, meio ambiente. Então, dentro dessas ações, geralmente as ações se completam, né? Quando trabalhamos em relação à infraestrutura, drenagem é algo que sempre é pedido, drenagem, asfalto, na saúde a gente tem mais atendimentos de procedimentos específicos, na educação, escola integral. Então, são ações que o município já está desenvolvendo. E com isso, assim, nós temos alguns planos internos de cada pasta e vai complementando esses planos. Você tem um plano municipal de educação, um plano municipal de saúde. Então, todos esses planos, eles vão sendo reavaliados e, com certeza, sim, a gente acata algumas sugestões que são feitas. Por isso que é importante, gente, você morador, você principalmente que reivindica melhoria para o seu bairro, você que entende o que precisa, é a rua asfaltada, é drenagem, resolver o problema dos alagamentos. A gente sabe que muitas obras estão em andamento. De repente, um posto de saúde, uma escola, enfim. Você pode opinar, você pode sugerir. Esses são os momentos para isso. Por meio dessa enquete que a Prefeitura disponibiliza no seu portal, no treslagoasms.gov.br, ou participando das audiências públicas. E a gente que acompanha, a gente sempre vê, né, Reinaldo, que, infelizmente, as pessoas não têm o hábito de participar. É muito comum as pessoas criticarem nas redes sociais, cobrarem, que é um direito de todo cidadão. Mas só que o momento certo, o ideal de participar, para que essas ideias, a sua sugestão seja incluída no orçamento, as pessoas não participam das audiências públicas, né? E não é de hoje, né, Reinaldo? Sim, nós sempre fazemos essa campanha, nós colocamos panfletos, panfletamos agora também, nós colocamos panfletos em vários pontos estratégicos do município. E com isso a gente tenta cada vez mais buscar com que a população vá lá, os representantes da sociedade civil organizada. Então, é muito importante para que o município tenha esse contato na hora do planejamento. E essas peças de planejamento que vão direcionar as ações que são executadas no futuro, no cotidiano, e que a população vai se beneficiar com isso. Então, é importante essa conscientização do cidadão. A gente sempre bate na tecla, a gente sempre vai divulgar para que eles possam estar junto conosco. Ano que vem é ano de planejamento de PPA, né, para os próximos quatro anos. Então, as premissas são agora, aí ano que vem, aí nós vamos ter um planejamento a longo prazo, que são os próximos quatro anos de 25, 26, 27, 28. Então, com isso, o cidadão tem que estar junto conosco, tem que participar para que a gente... A gestão tenha uma visão a longo prazo das principais deficiências que existem, para que possam atacar elas e conseguir resolver os problemas aí com maior eficiência. Exato. Quem quiser participar dessa enquete ainda pode encerrar hoje? Opa, nós estamos à disposição hoje, aberta, para que a população possa participar lá no www.telezagoasms.gov.br. Entrar lá, vai ter um link, vai participar, vai em múltipla escolha, você pode selecionar mais de uma, duas ou três ou todas, você pode dar essa sugestão, a gente vai copilar esses dados depois, a gente vai divulgar essas informações de como foi a participação da população lá na audiência pública, a gente vai apresentar mais algumas informações básicas de planejamento, que é a parte numérica de alguns dados, também para que a população possa saber do que vai acontecer em relação à nossa previsão de receita e despesa para 2025, então ela já está inclusa no projeto de lei que nós vamos discutir. Isso é muito bom, gente, às vezes a pessoa trabalha, também não tem tempo, na audiência pública, que acontece às oito horas da manhã, desta quarta-feira, mas você pode acessar o site da Prefeitura, que você consegue, por meio do celular, enfim, da internet aí, fazer, responder ali, o que você entende que é prioridade? Tem as opções ali, investimentos em infraestrutura, saúde, educação, então dessa maneira você também está contribuindo para esse orçamento, orçamento participativo, elaboração da lei de diretrizes orçamentárias de uma maneira participativa. Então entra aí, acessa o site da Prefeitura, tem lá as opções, você pode participar dessa enquete. Vai ser quarta-feira, oito horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal, ali no plenarinho. O Rinaldo, mais na quinta-feira, tem audiência pública para prestação de contas do que o município arrecadou, como foram os gastos do município no quarto trimestre do ano passado, no último quadrimestre do ano passado? Na realidade é relativo a 2024 já, né? Maravilha. Ah, desse ano já. Ah, é verdade. O que vai acontecer é a lei de responsabilidade fiscal, né? Ela obriga que a cada quatro meses nós vamos até a população e fazemos divulgação do que, como é que foi, como que se gastou as contas, o que entrou de recurso, o que saiu de recurso. Então com isso a gente faz ali a audiência e divulga. E também a gente faz essas informações aí para que a população pode saber o que está acontecendo dentro do município, quais as ações estão sendo realizadas, a gente divulga ali para a secretaria. Então a gente procura ser bem, assim, bem minucioso para que o cidadão tenha acesso e saiba o que ocorre no município, aberto para perguntas ali, para participação. Então isso vai ocorrer agora na quinta-feira. Então a gente faz aí duas audiências, três audiências por ano, né? De prestação de contas do quadrimestral. E também nós temos aí as audiências da LDO e temos a audiência do orçamento. E no ano atípico a gente tem aí do PPA. Então são as audiências que nós realizamos durante o ano e que a gente procura fazer com que a população participe realmente, vá lá, debata e possa ter uma afinidade maior com o município. Além do site, que nós sempre deixando ali à disposição para que eles possam participar. Nós temos a ouvidoria, temos vários canais para que o cidadão tenha acesso ao município e possa ali tirar suas dúvidas e contribuir também em determinados momentos que abre para que a participação seja oportuna. E nesse primeiro quadrimestre, então, deste ano, qual que já foi a arrecadação do município de Três Lagos e o que já foi gasto? Só para você ter uma noção. Esse ano nós temos um orçamento de R$ 1,3 bilhão como planejamento. Nós já arrecadamos R$ 380 milhões até o mês de abril. Então nós tivemos aí quase um terço da arrecadação, mais de um terço, quase, em média, um terço dessa arrecadação, quase, para que a gente possa fazer a execução de despesas ali e gastar seus recursos. A partir do momento que essa receita vai entrando, nós temos a facilidade de efetuar os gastos. Então é tudo um planejamento. A gente faz ali um cronograma de planejamento diário, de recebimento. Então, com base nesse cronograma, conforme a gente vai arrecadando o dinheiro, vai entrando. Ah, mas você tem R$ 1,3 bilhão, mas ele vai entrar no ano inteiro, né? Então não tem ele em janeiro. Eu vou ter a arrecadação que vai entrando devagarzinho, devagarzinho. Quando chegar ali até o final do ano, entrou todo o recurso. E com isso a gente já conseguiu ali executar as despesas. Então nossas despesas também são projetadas e planejadas para que a gente possa estar pagando ela de acordo com o fluxo de dinheiro que vai entrando. Nós temos aí esse ano um ano atípico. Nós tivemos verbas do governo do Estado que tivemos aí uma perca de quase R$ 50 milhões do governo do Estado. Por quê? Nós tínhamos um programa que chamava... Nós tínhamos o FIS e nós tínhamos o Fundersul, que eram repasses que eram feitos pelo governo do Estado e ele parou, o programa parou, se encerrou em 2024 agora. Então com isso perdemos um pouco de receita. E R$ 50 milhões anual ou por mês? Anual. Anual. Então essas coisas são impactos que a gestão tem que ali se adaptar, né? Para que ela possa realmente desenvolver suas atividades planejadas, tendo uma deficiência um pouco menor de recurso, mas mesmo assim uma área cobre a outra e a gente consegue atender aquilo que é planejado. Hoje qual que é a maior fonte de arrecadação do município de Três Lagoas? Ainda nós temos aí... Interessante. Nós temos uma peculiaridade interessante, né? A gente pega aí a nossa receita própria, ela sempre trabalha com em torno de mais de 30%. Ainda são as transferências, né? São as transferências federais, né? Da União ainda é uma parte mais pesada, mas a nossa receita própria em alguns períodos ela ultrapassa os repasses que são federais. Então está ali equiparado. Então nosso município tem essa peculiaridade diferente. Outros municípios do Estado, se você verificar, eles dependem exclusivamente da União. Posteriormente nós temos aí o Estado e por último os recursos arrecadados são receitas próprias. Então a gente tem essa peculiaridade aqui em Três Lagoas, porque nós somos uma cidade industrial e com isso a arrecadação ela é contínua e a gente consegue desenvolver muitas ações porque o recurso é próprio e aí sendo próprio ele é livre para aplicar dentro das pastas. Isso é muito bom. Diferente de muitos municípios que a gente vê dificuldades até para pagar os funcionários. Não é o caso de Três Lagoas, né, Reinaldo? E por isso que é importante ter todo um trabalho, um trabalho sério, enfim, para que a cidade não enfrente dificuldades como a gente vê outros municípios. Graças a Deus aqui a gente vê que a máquina pública funciona muito bem, né? Sim, nós conseguimos sempre aí uma premissa do prefeito Angelo Guerreiro, tudo aquilo que é planejado, ele é executado dentro do período. A gente tem uma equipe técnica que trabalha com o planejamento, fazendo medições das ações que foram elaboradas e avaliando se a gente conseguiu cumprir ou não dentro daquele período. Isso é retroalimentado e a gente consegue com isso gerar dados. Isso é muito importante para o gestor, porque ele vai ter esses dados em tempo real e ele consegue com isso desenvolver mais ações. Então a gente tem essa equipe formada para atender o prefeito. Essa foi uma premissa desde o início da gestão, onde através da Secretaria de Finanças, lá da Soila, a gente consegue trabalhar esses dados e dar suporte para que a gestão possa tomar decisões e possa fazer com que a cidade cresça, como vem acontecendo obras em todos os locais do município. Qual que é a previsão orçamentária para o próximo ano? Já tem? Sim, nós estamos com a previsão de 1 bilhão e 400. Vamos subir aí 100 milhões. Nós vamos fazer uma correção aí, provavelmente vamos trabalhar bem seguro, fazer uma correção inflacionária, IPCA, que nós estamos vendo aí, vai trabalhar em torno de 3,5%. E nós temos aí uma operação de crédito que entrou, essa operação de crédito agora que vai específica para obras de infraestrutura do município, que foi assinada recentemente, de 120 milhões. Então, com isso, o orçamento vai ficar ali em 1 bilhão e 400 para 2025. Maravilha, gente. Se você quer entender um pouco mais, saber onde os recursos foram aplicados, quais são os investimentos previstos para Três Lagoas, quais são as áreas que devem receber a maior fatia desse orçamento, participe desses eventos. Quarta-feira agora tem audiência pública para apresentação da LDO. É importante a participação da comunidade, da população. Então, você pode ir lá, sugerir, opinar, tirar as suas dúvidas. E na quinta-feira tem a prestação de contas do primeiro quadrimestre deste ano. Renato, eu quero agradecer a tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu queria aqui também agradecer. Nós estamos aqui, nós lá na nossa Secretaria de Finanças, à disposição lá, a nossa secretária Soilha, tem uma equipe ali para poder participar desses debates, participar de tudo que for necessário para esclarecer as dúvidas do cidadão. Queria que a população aí pudesse participar conosco na quarta-feira na LDO e na quinta-feira na prestação de contas. Seria muito gratificante chegarmos lá, ter um auditório lotado e podendo ali passar a informação para o cidadão, absorver as dúvidas que eles têm, as sugestões para a gestão e para o município. Isso é muito, muito, muito bom mesmo. Obrigada, viu, Renato? A gente conversou com o Renato Anjos, ele que é o diretor de Finanças e Controle da Prefeitura de Três Lagoas.